Olá, Jardim 2, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem e sempre se cuidando. Hoje a Tia D está passando novamente aqui para estar dando mais algumas atividades da apostila da escola, lá da nossa classe. Então, vamos para a nossa primeira atividade? A nossa primeira atividade é essa daqui, ó, da página 6565. Então, vamos lá. Pinte o desenho da casa e da árvore, de acordo com a legenda. Depois, conte e escreva a quantidade de cada figura que compõe o desenho. Então, vamos ver. Aqui a nossa legenda. Então, é o triângulo de vermelho, o quadrado de azul, o círculo de verde e o retângulo de marrom. Aqui é o nosso desenho, a nossa casa e a nossa árvore. Então, vocês vão ver o triângulo, o quadrado e vão pintar de acordo com o que está aqui pedindo na legenda, tá bom? Quando vocês terminarem de pintar, vocês vão vir aqui e vão marcar a quantidade de cada desenho geométrico que vocês pintaram. Então, aqui tem o triângulo, o quadrado, o círculo e o retângulo. Quantos de cada um vocês pintaram, vocês vão anotar no quadradinho, tá bom? Certo? Então, vamos para a nossa próxima atividade. A nossa próxima atividade é esta daqui. Na página 6767. Então, vamos lá. Pinte o estado onde você mora e marque a localização aproximada de cada sua cidade no mapa. Então, aqui, nosso estado. Qual que é o nosso estado? Estado de São Paulo. Então, vocês vão pintar este pedacinho aqui, que é São Paulo. Depois, vocês vão colocar, vocês vão marcar aproximadamente a cidade onde vocês moram. Então, vocês podem fazer uma bolinha, pode fazer uma flechinha, o jeito que vocês acharem melhor, tá bom? E o estado de São Paulo, vocês podem pintar a cor que vocês quiserem, tá certo? Então, vamos para a nossa próxima atividade. A nossa próxima atividade é esta daqui. Da página 6969. Acompanhe a leitura do cordel. Depois, identifique as palavras que rimam no texto. Então, aqui está o nosso cordel que a gente vai ler para vocês. Depois, se vocês quiserem, vocês pedem para o papai, para a mamãe e para o responsável lerem novamente. Aí, vocês vão identificar as palavrinhas que rimam no texto, tá certo? Então, vamos para a leitura. Nordeste. Aqui é meu lugar. Meu nordeste tem riquezas, só encontradas aqui. Sua música, sua dança, sua gente que sorri. Nosso povo tem bravura, tem tradição, tem cultura. Da Bahia ao Piauí. Frevo, chote, chachado. Violeiro, cantoria. O martelo, agalopado. O cordel é a poesia. O cantor de viola, fazendo versos na hora, para nos trazer alegria. Nossa dança é muito rica e bastante popular. Tem ciranda, afoxé, para quem quiser dançar. Bumba, meu boi, capoeira. Essa dança brasileira, querida em todo lugar. Temos doce bem gostosos, como o bolo de fubá, a cocada, a rapadura, o quindim e o mungunzá. Temos beijinho de coco, que deixa qualquer um louco. Vem aqui saborear. Então, este é o cordel. Tá certo? Aí, depois, vocês têm que procurar as palavrinhas que rimam nele. Então, vamos para a nossa próxima e última atividade do dia. É esta daqui. Da página 7171. Conheça e aprecie as obras do mestre Vitalino. Depois, acompanhe a leitura, que será feita pelo professor. Então, aqui, temos duas obras do mestre Vitalino. Tá bom? E aqui, a leitura que eu vou fazer para vocês. Essência, Nordeste em Barro. No Nordeste, a arte de modelar cenas ou personalidades em barro, em bonecos de barro, é uma tradição, que vem sendo passada de pai para filho. Os iniciantes mal percebem que estão mergulhando no ofício quando começam a mexer com o barro. O trabalho com as mãos é iniciado como brincadeira, modelando pequenos animais e carrocinhas que há de ser como brinquedo. Aos poucos, vão desenvolvendo técnicas de tanto observar o pai, o tio ou algum vizinho, esculpir o que lhe inquieta por dentro. Então, aqui está o texto. Depois, se vocês quiserem, vocês pedem também para o papai, para a mamãe e para o responsável, lê novamente para vocês, tá bom? Não esquece de colocar o nome, o dia da atividade de hoje. E também, não esquece de pedir para o papai, para a mamãe e para o responsável, tirar foto ou filmar e mandar para a tia Di. Ou por e-mail, ou nas redes sociais do colégio, que eu estou acompanhando vocês por lá também. Tá bom? Um beijo e até a próxima! Tchau!